Oi, você tá pronto pra voltar no tempo? Porque hoje eu revirei o baú e tirei de lá de dentro o Kikuka, esse brinquedo da Estrela, brincando de cozinhar. E ele chegou pra mim assim, eu nem vi ainda o que tem aqui dentro, porque vocês sabem, né, são brinquedos antigos, então às vezes falta uma peça ou outra, vem uma coisa quebrada, mas de qualquer forma, é um brinquedo muito legal. Eu vou abrir aqui agora junto com vocês, pra gente descobrir tudo que tem aqui dentro e, claro, brincar um pouquinho com ele. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhadinha na caixa, porque, gente, pra mim, esse tipo de caixa da Estrela é muito nostálgica. Essas cores, essas imagens, pra mim, me faz muito, assim, voltar no tempo. Aqui na lateral, tem a imagem de uma criança, cartões mágicos de comidinha, que é, né, a brincadeira. E aqui atrás, ó, mostrando mais umas crianças brincando também. Faça a comidinha na frigideira, vire o cartão ao contrário e sirva no pratinho. Diz que aqui dentro tem um fogão, uma frigideira, cafeteira, prato, copo, garfo, colher, espátula e 12 cartões coloridos de comidinha. Vamos ver se tá tudo aqui dentro mesmo. E a outra coisa que eu quero ver é se tem a data de quando foi fabricado. Eu vou procurar aqui na caixa, enquanto a gente estiver brincando. Se eu não achar, aí eu procuro depois e coloco aqui na tela pra vocês a data. Então, bora abrir, porque tô ansiosa. Aí eu fico sempre muito ansiosa pra poder abrir e ver o que tem dentro, principalmente porque eu não olhei ainda. E esse aqui eu arrematei num leilão. Não me lembro o valor que eu paguei, me perdoem. Mas, leilão, geralmente eu pago um valor muito mais barato do que se eu comprasse direto de algum vendedor. O pratinho, vamos ver o que mais que tem aqui dentro. Copinho, a jarra, a grelha. Tá tudo aqui, eu acho. Os cartões. E pra fechar, uma colher. E agora, olhando aqui na caixa, eu vou montar. E realmente, não veio nada mostrando a data dentro da caixa, tá? Deixa eu ver se por acaso tem aqui embaixo do brinquedo. Não, aqui só tá falando estrela, indústria brasileira, made in braziolo, kikuka, estrela. Então, eu vou simplesmente montar ele. Vou colocar primeiro a grelha. Aí, os cartõezinhos com as comidas, eu primeiro tenho que ver, ó, a parte crua. E essa parte crua que vai ali, ó. Massa, tá vendo? É a parte da frente, porque é depois que vai virar. Vão aqui. A colher fica aqui. Isso encaixa aqui, né, que é a tampinha. E assim, ó, como eu falei pra vocês, eu acabei de abrir, tá empoeirado, tá? Eu realmente não sabia como tava, então... Não tem como ele tá limpinho, porque não deu tempo de limpar. Eu só peguei e abri pra gente brincar. Então, aqui a... como chama isso aqui? Jarra, a canequinha, a espátula é aqui, o garfinho aqui, e aqui em cima, a panela. E a brincadeira aqui é o seguinte. Na verdade, eu não sei nem dizer pra vocês por que tem essa jarra e o cota. Eu acho que é mais uma coisa, assim, de... Se você vai comer, você também vai beber alguma coisa, né? Mas não vem nada pra colocar aqui dentro, não, tá? Isso aí é da imaginação da criança. Pode colocar o que quiser. Mas antes, vamos brincar, então, com o fogãozinho. E é o seguinte, ó. Vou começar aqui fazendo o quê? A batata. Então, vou colocar as batatas aqui dentro. Dar aquela fritadinha, né? Porque essa aqui vai ser frita, tá? Vai ser no óleo. Fritei. Vamos ver se eu consigo virar? Eu não sei. Eu acho que não é pra virar assim, não, tá? Vira com a espátula. Mas é claro que eu vou tentar, né? Ai! É, não vira. Porque é muito pequenininho aqui. Ai! Não, não vira. É com a espátula mesmo. Então, agora pega a espátula. E virou. A batata está frita. Simples assim. Foi muito fácil cozinhar, fala a verdade. Agora, pega o pratinho. E só coloca a batata frita aqui. No pratinho, ó. Coloquei a batata no pratinho. E aí, tá pronto pra comer. Vai comer de garfinho ou vai comer com a mão? Vou comer com a mão. Então, tá aqui, ó. A batata frita. E é muito legal, né? Que de um lado é a batata inteira. Com a casca. E do outro lado é a batata já fritinha. É um brinquedo bem legal, né? E aí, já que vem essa opção aqui da jarrinha, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar, então, uma água. Eu vou colocar aqui. Só pra, né? Pra simular, pra brincar mesmo. Vou colocar água aqui dentro. E vou me servir só fingindo mesmo. Que é o objetivo do brinquedo, né? Então, aí pega aqui. Pega o copinho, a xícara. E se serve. Jamais que eu vou beber isso, tá, gente? Porque, nossa, tá imundo! Do imundo! E é bem legal. Imagina colocar um suco aqui dentro. A criança fazer o suco. Esses brinquedos eram sensacionais, né? Mas eu vou continuar mostrando os cartões pra vocês. Porque eu acho que é a parte mais legal do brinquedo. Ver o antes e o depois. O próximo aqui é o hambúrguer. Deixa eu tirar, colocar isso aqui pra cá. O hambúrguer é assim. Quando ele tá cru. E quando vira... Dá pra ver que alguma criança já brincou. Porque aqui, ó. Os cantinhos já estão comidos, né? Porque pra colocar a espátula vai machucando aqui o cantinho da carta, ó. Aí, hambúrguer. Nossa, epa! Fiz uma bagunça na cozinha. Ninguém viu. Hambúrguer grelhado, ó. Com cebola e tudo. Não parece que é cebola? Eu acho que é. Aí serve no pratinho. Só que tá difícil de pegar com essa espátula aqui, hein? Vocês acham que as crianças ficavam com a espátula ou ia com a mão mesmo? Acho que muita gente ia com a mão, né? Próximo. Bisteca de porco. E já vou colocar ela cozida aqui, ó. Na verdade, ela frita, ó. Bem cozida. Você gosta mais mal passado ou bem passado? Eu gosto mal passado, dependendo do que for. Porco, não, né? Mas... Carne vermelha, um churrasquinho mal passado. Hum... Eu gosto. O próximo aqui, o ovo. Ah, esse do ovo é muito legal. Olha só. Tá ali o ovo, né? Coloquei o ovo pra fritar. Virei. Ovos fritos. Olha que lindo esses ovos. Esse aqui, pra mim, eu acho que é o mais bonitinho de todos. Próximo. Eu não vou nem servir mais no pratinho, não. Porque eu quero mesmo é mostrar pra vocês o antes e o depois. O bacon. Fritando aqui. Tss, 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 tss. Virou. Bacon frito. Nossa. Hum... Bacon com ovos. Bom, hein? Muito bom. Vem aqui. Gente, se eu realmente estivesse cozinhando, eu já teria feito uma lambança nessa cozinha. Que, pelo amor de Deus. O próximo é o peixe. Eu não gosto de peixe. Quem gosta de peixe? Eu não curto peixe. Mas aí, ó. Pra quem gosta, vou fazer pra vocês, tá? Especialmente pra vocês, ó. Um peixe grelhado. Olha como ficou bonito esse peixe com limão, com umas ervinhas ali. Muito bom. O próximo, salsicha. Aí tá aí um monte de salsicha, ó. Dá pra alimentar muita gente. Inclusive, tô fazendo pra vocês também, tá? Ó, pra mim e pra vocês. Salsicha cozida fica assim. Agora é o quê? É o frango. Então, duas coxinhas, né? De frango. Vamos virar. Ai, para de pular. Aí o frango cozido, ó. Com aquele caldinho pra jogar por cima do arroz. Próximo. O pão. Ai, um cafezinho da manhã. Eu devia ter feito aqui, né? Vou fazer um cafezinho da manhã pra gente. O pão aqui. Aí coloca ele pra dar aquela tostadinha e depois passar a manteiga. Ó. Hum, torrada. Já vem até com a manteiguinha no meio. Perfeito. Isso aqui. Juntou com isso aqui. Isso aqui. Hum, delícia, hein? O próximo. Ah, esse aqui. O que é? Vagem. Hum, não é da minha galera, não. É da sua galera, vagem. Aí põe a vagem aqui. Lá, lá, lá. Do outro lado, vamos ver como ela fica. Gente, para de pular. Não, vou fazer isso direito. Vamos fazer direito. Só vira. Isso. Vagem. O que? Refogada. Hum, ó. Pra quem gosta, hein? Não é minha vibe. Próximo. Massa de rosquinha. Fritar um pouco. E vou virar. Ó. Rosquinhas fritas. Ai, que delícia. Colocar aqui um glacezinho. Tá me dando fome, gente. Isso aqui está me dando fome. E a última cartinha é o milho. Coloquei o milho aí. Vou deixar um tempinho. Vou virar. Agora eu peguei o jeito, eu acho. O milho cozido. E esse aqui, então, é o Kikuka. Que é um brinquedo muito legal. Vou colocar a data aí pra vocês, tá? Vou pesquisar e vou colocar. Eita. Erro de gravação. Volta. Só pra fechar, né? Que eu não mostrei direito pra vocês, ó. Colocando aqui no pratinho. A criança podia brincar de comer com o garfinho. Ou também brincar de comer com a colherzinha. Um brinquedo muito legal. E a estrela sempre tinha brinquedos assim, né? Que parecem ser simples, mas que são muito interessantes. Foi muito legal brincar com vocês. E eu te espero, então, num vídeo futuro. Pra gente voltar mais vezes no passado. Um beijo. Tchau. Fui. Tchau.